Chego em casa e piso no tapete novo Vejo logo algo indo pelo ar E eu penso, vou sair da frente logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? A chinela dela vai me alcançar É só mamãe fazer assim E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Meu nome é Mike, sejam bem-vindos ao meu canal Vamos agora pra mais um vídeo, então puxa a vinheta E que é isso? Michael Douglas Bom galera, vocês estão vendo esse boné aqui? E esse? Esse aqui também? Esse aqui? Esse? E esse aqui? Faca, maluco! Pois é, se você quiser participar do sorteio É só você me adicionar lá no Facebook Que eu vou deixar o link aqui embaixo Para quem não me entende no Facebook ainda E quando o canal bater 600 inscritos Eu vou fazer o sorteio em uma live E se você quiser participar É só você inscrever no canal Me adicionar no Facebook Que estará participando, valeu? E no vídeo eu já irei falar sobre tretas de mãe Então espero que vocês gostem e deixe o like Vamos pro vídeo Pô, toda mãe tem aquela mania de falar que o nosso quarto vive bagunçado E ela vem logo falando a famosa frase Isso é o quarto é o chiqueiro, mãe Oi? Uma coisa que eu sempre fico me perguntando É porque a minha mãe sempre fala essa frase É porque o nosso quarto é bagunçado Tu sabe disso, mãe É simples É só a senhora apagar a luz Outra coisa que também acontece É quando a nossa mãe começa a brigar do nada E quando eu falo do nada É do nada mesmo Ela arruma uma briga De uma coisa que ela mesma fez Mas só pra livrar o corpo O próprio corpo dela Ela bota a culpa em você Ai, começou Mas tu só faz merda também, né, mãe? Eu fico aqui agora de novo, mãe Oh, de novo Por causa de tu derrubei o corpo aqui Desgraça Tu não viste isso, não Tu culpa tudo Só faz merda também Nunca vi, não A senhora derrubar a senhora e bota a culpa nele Oh Parece também que não tem olhos E você para de reclamar que eu sou sua mãe, viu? E eu tenho olhos sim, viu? Olha aqui Eu tenho olhos Seu moleque Outra coisa que muitas mães também falam É aquela velha frase Se você sair na chuva e ficar doente Eu dou uma pizza Que você vai tomar banho na água de sal Elas sempre falam isso Pra nos intimidar Vocês sabem disso A mãe gosta de ver ser nosso psicológico Ela sabe que de todo mundo Ela é a única pessoa Que a gente tem muito medo Agora Quando a minha mãe falava isso pra mim Eu imaginava que ela ia fazer uma sopa comigo Como seria essa sopa? Cenoura Cenoura Tomate Toma Próxima Tá aqui Cebola não, cebola alde Ele falou alde Outra coisa que também acontece é Quando sua mãe deixa você fazendo alguma coisa em casa E seus amigos chegam pra atrapalhar Olha, mãe, que eu tô indo na rua, viu? E eu quero pra tudo lavar quando eu chegar E ai de você se não tiver tudo lavar quando eu chegar, viu? Hum, hum Porra, é tudo eu também nessa casa Nunca vi Quem será a hora de assistir? Quem será? E aí, Michael E aí, Mariano Aí como criança é sempre entertida Aí vocês sabem que quando os amigos chegam Esquece de tudo Aí esquece de fazer o que a mãe pediu A mãe chega E quem se ferra? Aaaaaaah Eu disse pra você fazer a coisa, Mariano Bom galera, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo Então espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, deixa o like pra ajudar a mais pessoas verem o vídeo E se não for esquecido aqui no canal Se inscreve pra não perder os próximos vídeos Ativa o sininho pra receber as notificações, claro E até a próxima, valeu Fechou Tomate Próximo Cebola Vai tomar no cu, copo Esta fera Ai, como um tempo pra hoje Está mais pesado De novo Aaaaaaah Bekk Tchau.